O CLDS 4G Treinamento promoveu a 12 de outubro o dia inclusivo em Marvão. Os vários parceiros da ação dinamizaram pequenas atividades que retrataram grandes temas como a violência doméstica, o bullying ou a dependência química. Informar foi a palavra de ordem e incluir o principal objetivo. A ideia deste dia foi, lá está em Cusóssia, incluirmos todas as faixas etárias e podermos trazer aqui um dia onde as pessoas pudessem esclarecer as suas dúvidas, conhecer os serviços e estar a parte daquilo que também existe para elas no nosso concelho. O evento contou com o apoio do Gabinete Inclusive Comunitário e da Câmara Municipal de Marvão, que considera fundamental dar voz a estes temas. Este dia foi um desafio lançado pelo CLDS à Câmara Municipal de Marvão, o qual abraçámos porque achámos que é importante, é muito importante conseguir juntar todas as faixas etárias. E a ideia mesmo é essa, é alertar, é prevenir e saber que existem respostas para todo o tipo de problemas que surgem e que devem ser divulgados e não ficarem no silêncio. E a ideia mesmo é importante, 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 é